O que eu comprei e o que eu recebi, Shen. Comprei essa rasteirinha no site da Shen, daquela marca super famosa, a Cuco. E olha só como que ela vem embalada. Além do plástico ser lindo, cada uma das rasteirinhas veio dentro desses saquinhos pra proteger essa rasteirinha que veio tão bem embalada. Gente, repara nos strass, nos detalhes que essa rasteirinha tem. Olha só, ela tem um saltinho bem leve, bem bonitinho, bem discreto. Além disso, vem a marca escrito na sandália, tá? Então, a marca registrada, a Cuco, vem escrito na sandália. Além dela ser muito confortável. Ela tem como se fosse uma espuminha, sabe? Que deixa bem confortável, que tem uma suavidade no pé. Super tranquilo pra você andar, pra você aproveitar. Ela é sensacional. Lembrando que é necessário você pegar dois números maiores do que você usa aqui no Brasil. E, gente, recomendo muito. Beijo!